salve salve galera beleza olha só tô aqui com um headset que eu comprei aqui pela shopee tá a loja rio martec de são paulo acabou de chegar aqui tá agora a gente vai abrir aqui pra conferir como está o produto beleza vamos abrir aqui beleza vamos ver se chegou como foi pedido é um headset pedir essa cor mesmo aqui camuflado como está aqui na caixinha beleza aqui e aí e aqui vem bem embaladinho até aqui a cor veio certo era essa mesmo tinha feito pedido beleza é isso mesmo veio três opções de conexões aqui usb certinho beleza cabinho comprido é o que dizia no site mesmo acho que ele é dois metros e aí é isso aí show beleza então bem certinho aqui ele tem os ajustes aqui também lateral beleza agora eu só preciso testar ele ver se funciona direitinho tá é pra ter um led lateral aqui eu vou testar ele agora ver como ele funciona com o led beleza 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 eu vou testar ele ligou os led branco aqui top como vinha no anúncio tá aqui ligado na lateral tá aqui na frente também do outro lado aqui na frente tem o outro lado aqui é o lado da frente e na volta também mesma coisa aqui ó é os led funciona direitinho aí veio a gente tem que testar o som aí pra ver como que é e eu princípio é isso aí bem certo como tava na descrição tá só falta fazer o teste de tomei também beleza então é isso aí gurizada obrigado por quem assistiu vídeo até o final aí e valeu até o próximo vídeo então Obrigado.